a todos vocês amantes e criadores de abelhas que estão visualizando do outro lado da telinha bom dia boa tarde boa noite não sei que vocês estão vendo esse vídeo né mas vamos ao que interessa vou falar agora de um tema que vocês me cobram muito nos comentários e agora vai dar para mim falar pelo menos uma parte que eu pude pesquisar e identificar algumas das espécies que tem muita ocorrência em várias regiões e que produz aí nécta pólen fundamental para o suprimento das nossas abelhas e agora é falando de algumas espécies de árvores nativas né para que vocês possam pesquisar se tem esse tipo de espécie de árvores na região de vocês ou vou falar também das espécies que vocês podem estar plantando no jardim de sua casa ou no seu sítio ou onde você puder plantar bom gente eu vou falar agora algumas espécies que tem no cerrado né pode ocorrer também na mata atlântica e tudo mais e dessas espécies que eu vou falar para vocês eu busquei imagens na internet no google imagens e vou estar mostrando para vocês aí enquanto eu falo aqui para vocês depois vocês procuram aí para estar melhorando o conhecimento de vocês vou falar só o nome das espécies gente nome comum mesmo que é o mais conhecido aí é mais para começar a ser identificado bom nas espécies do campo serrado e tudo mais nós temos a vassourinha a jurema açoita cavalo a albísia ou cabeça de negro alfavaca algaroba angico ameixa de inverno araticum arroeira arroeira branca cactos camboatã canafístula camboatá chuva de ouro cipó são joão cipó uva ciriguela flor de macieira flor de laranjeira flor de limoeiro pau branco romã oití velame florido bom essas foram algumas espécies que produz néctar que produz pólen produz resina para as abelhas vocês podem estar pesquisando aí se tem na região de vocês se tiver pode instalar coméias e dessas que eu vou falar agora são flores que vocês podem estar plantando no jardim da sua casa é para fornecer o suprimento aí para as abelhas são elas erva-doce amor agarradinho ora por nobres e o margaridão dessas que eu citei gente tem inúmeras espécies no campo ou para você plantar no seu jardim para as abelhas também estar coletando néctar e pólen eu peguei essas aqui são as mais conhecidas né muitas delas até pode ser novidade aí para muitos mas como eu falei para vocês pesquisam aí depois para estar vendo se ela ocorre na sua região mas o intuito foi dizer para vocês que dessas espécies que eu citei de árvores contém flores que as abelhas gostam bastante né e vai estar ajudando aí vocês na hora de instalar o meliponário instalar o apiário mas o fundamental gente é que na hora que vocês forem instalar o apiário meliponário certifique-se que se na redondeza tem uma reserva boa se nessa reserva boa tem florada e pode até conter alguma dessas espécies que eu citei ou várias para as abelhas para fornecer suprimentos para as abelhas porque não adianta vocês instalar o meliponário ou um apiário num lugar que seja só lavoura por quê porque muita gente pergunta a soja ou milho hoje fornece o suprimento das abelhas na verdade a soja não fornece gente mesmo ela até é autopolinizada mas mesmo que ela forneça quando está no período de florada eles jogam combate para largar então as abelhas nem chegam a usufruir da florada da soja ou milho elas conseguem caso eles não jogam nenhum combate elas conseguem obter um pólen no início do pendão do milho e esse pólen é bom para as abelhas e eu não citei aqui mas tem o eucalipto também né eucaliptos clonados que não foi específico para mel também produz muita muito nécta das abelhas não gente agora nesse período de início do ano de março abril e maio é florada de eucalipto então espécie de eucaliptos mais antigas aí produz bastante nécta é muito bom para as abelhas né produz um mel muito bom aí é isso gente tem essa peixe também tem candeia acho que você tem aqui né e várias outras espécies que produz um nécta e um pólen muito bom para as abelhas mais ok gente espero ter esclarecido algumas espécies que vocês queriam aí saber né demais dúvidas pode deixar nos comentários aí que eu posso estar melhorando depois muito obrigado por você do outro lado da telinha e acompanhar esse vídeo se gostou do vídeo deixe seu like se não gostou pode deixar os like também sejam sempre sincero como vocês sempre são eu agradeço muito as críticas são as melhores para mim tá melhorando cada vez mais para vocês aí curtem a página no facebook criando abelhas no facebook procurem que vocês vão encontrar ou na descrição e se você não é inscrito se inscreva no canal ou ativa o sininho aí embaixo para que vocês não percam nenhum vídeo que será publicado toda semana aí ok muito obrigado gente por estar sempre me acompanhando um grande abraço até mais e aí